Oi amiguinhos! Hoje eu estou aqui junto com a bebê Vitória pra mostrar pra vocês esse brinquedinho que eu comprei pra ela. Olha só amiguinhos, que demais! É uma Baby Alive surpresa que está dentro dessa maletinha. Olha só que demais amiguinhos! São 10 surpresas e tem a bonequinha também. Ah, eu adorei isso! Então eu vou abrir aqui e vamos descobrir qual bonequinha veio aqui dentro. E vai ser a bonequinha pra Vitória brincar. A bonequinha vem dentro dessa maletinha. É uma maletinha super fofa. Aqui tem essa estampa de balões, super divertido, com confetes. Aqui parece um zíper e ela é assim, verde, água e roxinha. Eu gostei muito! Então vamos abrir aqui pra gente ver como vem aqui dentro. Uau, que legal! São várias coisas amiguinhos, então eu vou abrindo e nós vamos descobrir junto com vocês e com a Vitória tudo que vem aqui dentro. Então vamos tirar da maletinha e vamos descobrir quais são as surpresinhas. Aqui dentro da maletinha veio todo assim estampado. Olha só, parece um parquinho. Tem uma mesa aqui com bolinhos. Aqui nós temos frutinhas. Eu achei demais! Eu vou deixar ela aqui, já abertinha assim. Aí eu vou abrindo as surpresas e vou colocando aqui dentro, que é pra Vitória brincar. Então isso aqui já deu pra gente ver. É uma cadeirinha. Ela é verde, água e é cheia de glitter. Eu acho que aqui a gente pode colocar a bonequinha sentada. Vou deixar aqui. Aqui vem esse garfinho. Que lindo! Ele é amarelinho em formato de ursinho. E também é cheio de glitter. Dá até pra Vitória usar na hora da papinha. Vamos deixar aqui. Tá, primeiro vamos abrir as surpresinhas e depois a gente vê qual é a boneca. Então vou começar por esse bombonzinho. Olha, que lindo! Aqui tem um bolo e ele é decorado com unicórnio. Super lindo! Vamos colocar aqui na maleta. E vamos abrir mais um. Ai, que lindo! É uma caixinha de suco. Pode ser suco, pode ser leite. Eu achei super legal. Vamos deixar aqui também. E aqui, o que será que veio aqui? Vamos ver. Eu acho que é uma frutinha. Não! Aqui tem uma cartela de adesivos. Lindos! E tem isso aqui, deixa eu ver. É um presente. Ele até abre. Pelo que eu tô vendo aqui, ele abre. Isso mesmo. Dá pra ser o quê? Um colarzinho. Ai, que lindo! Vou deixar aqui. Olha, veio esse cartazinho mostrando vários modelos de bebês. Deixa eu ver. Foi esse bolo que veio pra gente. Será que é essa boneca? Vamos ver do outro lado. Olha, é uma festinha. Que lindo! Aqui veio esse cartazinho. E finalmente chegou a hora de abrir a boneca. Deixa eu ver. Tem uma caminha. Que lindo! Olha que fofo, amiguinhos. Aqui já tem um colchãozinho e o travesseiro. E veio escrito Baby Alive. É uma caminha verde água. Super linda. Vou deixar aqui. E agora, finalmente, vamos ver qual é a boneca. Que linda! Aqui tem uma toalhinha. Super fofa também. Bem colorida. E aqui tá a nossa bonequinha. Ela é muito linda. É loirinha. Tem duas chuchinhas aqui. Duas pitucas. Tá com esse maiozinho com elefante. Muito legal. Agora vamos ver se ela cabe na cadeirinha. Vamos deixar ela aqui sentadinha. Olha que fofa, amiguinhos. Nós podemos preparar a papinha. E dá pra ela comer. Eu adorei. Eu adorei. A Vitória também gostou muito. E aqui na caminha, vamos ver. Dá pra ela ficar deitadinha. Ela deita aqui na caminha. E a gente pode cobrir ela. Olha que fofa. Agora nós precisamos escolher um nome pra essa bebezinha. Ai, eu adorei. Tenho certeza que a Vitória vai brincar muito com essa boneca. E aí a gente pode organizar a maletinha assim. Coloca a bonequinha, a cama dela. O bolinho. Vem também com o suco. Tem a colher. O garfinho. E tem ainda esse forrinho. Que dá pra ser o cobertor da boneca. Aí é só fechar. Pera aí. Deixa eu colocar aqui direitinho. Chega pra cá a cadeirinha. E agora sim. Cabe aqui tudo aqui dentro. E fica super organizado. Deixa eu tirar isso aqui da Vitória. Eu acho que pra gente brincar. Dá pra ser também uma pulseira. Olha que demais, amiguinhos. Eu gostei muito. E se vocês também gostaram do novo brinquedo da bebê Vitória. Deixa um like nesse vídeo. E se inscreve aqui no nosso canal. Pra você participar de todas as nossas brincadeiras. Um beijão, amiguinhos. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.